Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo legal aqui no meu canal Gente, eu tô aqui no Brazão hoje Tá um frio, mas tá um frio Absurdo, tá? Mas é o seguinte, o vídeo tá quente, certo? Hoje eu vou trazer pra vocês Um fornecedor de moda jeans Feminina Pra você que gosta aí de qualidade Além de preço bom, esse é o fornecedor E sabe o que é legal também, gente? Você vai comprar direto do fabricante Tá? Direto da fábrica Eles tem a linha completa Quando se trata de moda jeans feminina Aí você vai me perguntar Betão, eles trabalham com moda plus size? Eles tem tamanho plus size? Sim, eles trabalham com tamanho plus size também Olha que legal, tá? Além de modelos variados de calças Como calças flare, calças mon Aqueles modelos skinner Tá? Além de Audi legs Pra vocês Gente, o fornecedor é completo Então, ó Já deixa aquele like no vídeo aí Que é muito importante, tá? Inclusive quero mandar um recado rápido pra vocês Se o meu trabalho te ajuda Se você gosta dos meus vídeos Eu tenho falado isso em todos os meus vídeos A partir de hoje Já deixa aquele like, gente Ajuda demais o meu trabalho aqui E é uma troca, né? Eu ajudo você Você me ajuda, tá bom? É só o que eu peço pra você aí E claro, se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Vem fazer parte aqui da nossa família, certo? Isso serve, pessoal Não só pro meu canal Quando você assistir aí um vídeo legal Do YouTube que você gostou Deixa like Isso ajuda demais O trabalho dele aí Tamo junto, hein? Apesar que graças a Deus Eu tenho inscritos maravilhosos aí Que assim que sobe o vídeo Eles já comentam Ó Betão, já deixei o like aí Então, muito obrigado a vocês, tá? Eu tenho inscritos maravilhosos aí Pessoal, é o seguinte Antes de mostrar pra vocês aqui A coleção de calça deles Maravilhosa Os shortinhos aqui Me chamou muito a atenção Agora a gente mudou a estação, né, pessoal? E olha que legal O que eles têm na loja aqui Eu tô com a Lia A Lia vai me ajudar Tudo bom, Lia? Tudo bem Ela que sempre me ajuda aqui, pessoal Quando eu tô gravando nessa loja, tá? Me chamou a atenção demais, Lia Essa coleção de jaquetas aqui Femininas, ó Uma mais linda que a outra E quando eu perguntei o preço, né Que você falou Eu falei Caramba, tá bom demais, ó Esse modelinho aqui É mais escurinho Esse aqui tá quanto no atacado? Esse modelo a partir de 45 reais na grade Esse a partir de 45 reais, tá? Isso É um mais legal que o outro, tá, gente? Aqui são, ó Tudo tom diferente, tá vendo? Uma mais bonita que a outra Essa aqui tá quanto, Lia? Essa aqui, ó Essa é 55 reais Essa 55, o botão dela é, como que fala? Forrado, né? Encapado Encapado Encapado, né? Olha que linda, gente Essa é 55, certo? Então é a partir de 45 os modelos Isso, aí a gente tem sempre bastante variedade Aí os modelos são a partir de 45 reais Vem 8 peças na grade 2P, 2M, 2G e 2GG Então são 8 peças na grade, né? Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês as calças aqui Que é o grande sucesso da loja, tá? Gente, aguarda um pouquinho Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês A linha plus size da loja aqui Vale a pena demais, ok? Gente, agora chegou a hora aí das calças Skinners Grande sucesso de vendas, tá? São as calças mais tradicionais, né, Lia? Isso, os modelos tradicionais A gente tem bastante variedade Aí a grade é a partir de 31,99 Lembrando que a grade são 12 peças do mesmo modelo 12 peças também é grande, né? Gente, é muito modelo diferente Eu vou escolher uns 3 modelos Pra mostrar com mais detalhes pra vocês Só pra vocês terem uma ideia De como elas vestem bem, né? É incrível, tá? Isso, aí chega modelos novos toda semana, tá bom? Certo Gente, ó Chega modelos novos toda semana Vou mostrar 3 modelos Que eu vou escolher aqui pra vocês Terem uma ideia de como elas vestem muito bem, tá? Vou pegar 3 tons diferentes Pra vocês terem uma ideia Olha que lindo esse modelo aqui Esse é o primeiro modelo Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Parte de trás aqui, olha Como é reforçada a costura aqui, ó Tá vendo? Modelos bem diferentes um do outro Olha o trabalhado dessa calça Que linda essa calça aqui, gente Esses dois primeiros modelos que eu vou mostrar Eles são com botão, tá? Aí você vai me perguntar Betão, tem modelo com zíper também? Tem sim Separei um pra vocês aqui Pra vocês verem que tem opção variadas pra vocês Essa aqui tá quanto, Leandro? Essa é a partir de 31,99 31,99 Esse modelo aqui Essa aqui é um jeans mais claro Também achei muito bonito Vou até virar aqui pra vocês verem aqui atrás Como ela veste bem, ó É, levanta bumbum, você tava falando, né? Isso, ela vem com a costura levantando Muito toque, hein? Calça pra vender e ganhar dinheiro, tá, pessoal? E aqui o modelo já com zíper Esse aqui não é botão Com zíper Então aqui você pode escolher à vontade, tá? Ó, levanta bumbum também Gente, a variedade dessa loja aqui é incrível, gente Olha só Gente, então modelo pra você escolher e ganhar dinheiro aqui não falta É muita opção, certo? Vamos lá, pessoal Agora chegou a hora de mostrar pra vocês Os modelos plus size aqui da loja Separamos alguns bem legais, tá? Shortinhos plus size E bermudas também, tá? Além de, claro, calças Pegamos aqui três modelos, né, Leandro? Pra mostrar pra vocês Vamos começar logo aqui com shortinhos Os shortinhos tá a partir de quanto? Shortinhos a partir de 26,99 A partir de 26,99 Também vários modelos diferentes, tá? Então você que quer trabalhar com moda plus size aí Pode pedir tranquilamente Aqui já é bermuda plus size, né? Isso, essa é bermudinha plus size Olha que legal Essa tá quanto? A bermudinha é 32,99 Aí a grade são 10 peças E a numeração delas é iguais? São iguais? É, ela vem do 46 ao 54 Duas peças por tamanho Bacana Vamos mostrar as calças agora, Leandro Nós vestimos aqui o manequim Pra vocês terem uma ideia melhor, tá? Esse modelo aqui é jogger? Isso, é jogger plus size Ó, jogger plus size Que legal, hein? Deixa eu dar uma viradinha aqui Pra vocês terem uma ideia melhor, gente Ó, modelinho rasgadinho aqui no joelho, tá? Olha que bonito como o veste vem, tá? A numeração dessa aqui é de quantas calças? Essas, as plus size, elas vêm do 46 ao 54 Aqui tem mais dois modelos, ó Pra vocês verem que tem variedade Olha que bem trabalhado esse modelo aqui, gente, ó Essa aqui é o mesmo preço, Leandro? Isso, as plus size são a partir de 36,99 Gente, a partir de 36, cara Preço muito bom, tá? Por isso que é legal você comprar direto do fabricante Porque você consegue preço bom E aí aumenta a margem de lucro, né? Sim Olha que legal Olha que modelo lindo esse aqui E tem bastante variedades também, né? Essa aqui é 36 também? Isso, 36,99 Caramba, preço das plus size tá muito bom aqui nessa loja, hein? Porque eles são fabricantes também, né? Facilita muito, galera Certo? Então, ó Foi pra vocês aí Moda plus size aqui na loja Calça, shorts e bermudas Pode começar a fazer pedido a partir de agora, certo? Gente, ó Esses modelos que eu vou mostrar pra vocês agora São aquelas calças famosas Que são as wide legs, tá? Também tem a variedade muito grande nesse fornecedor É uma mais bonita que a outra, gente, ó Também tem rasgadinha, certinho Ó, essa aqui já é lisa, né? Basiquinha Ó, basiquinha Tem pra todos os gostos Aqui também é white leg, né? Isso Essa aqui já é aquele jeans lavado Ó A variedade deles, gente É impressionante porque eles são fabricantes dali, ó Então tem uma linha aí de calças wide legs muito grande, certo? As calças wide legs estão Quanto, não é? As wide legs são a partir de R$59,99 R$59,99 a numeração vai aqui Do R$36,00 ao R$46,00 Duas peças por tamanho Do R$36,00 ao R$46,00? Isso Duas peças por tamanho, tá? Repetindo o preço pra eles, Lia, quanto? A partir de R$59,99 A partir de R$59,99, tá? Gente, ó O modelo de calça Eu quero começar logo aqui com essas joggers, né? Isso Grande sucesso Rasgadinhas aqui Também tem várias tonalidades, né? É que chega bastante variedade Aí esses modelos são modelos novos São a partir de R$42,00 na grade A partir de R$42,00 a grade vem com quantas? A grade são 12 peças do mesmo modelo Vem do R$36,00 ao R$46,00 Duas peças por tamanho Certo Eu vou mostrar mais detalhes dessa calça aqui Vou dar uma virada aqui pra mostrar pra eles como que é atrás, gente, ó Olha que linda a calça Essa é quanto mesmo, Lia? Essa é R$42,00 R$42,00 Aqui tem dois modelos, né? Que nós separamos pra vocês, ó É o mesmo modelo ou é tão diferente? É modelo diferente Modelos diferentes, né? Essa é R$42,00 Essa também R$42,00 Essa também R$42,00 Olha que linda, gente Calça jogger vende muito, né? Um dos modelos mais populares aí Quando se trata de moda jeans, certo? Grande sucesso do último vídeo Foram essas calças É calças mão que fala, né? Calça mão, isso mesmo Olha só A coleção que eles têm aqui de calça mão, gente Muito legal E elas estão a partir de quanto, Lia? As calças mão são a partir de R$47,00 R$47,00, né? Isso, a gente tem bastante variedade A coleção nova Olha só Gente, a Lia pegou pra vocês aqui o modelo de calça mão Pra gente mostrar com mais detalhes Quero que você preste atenção na qualidade do acabamento dessa calça, ó É o que eu falava Além desse fornecedor, tem preço, tem qualidade Isso é muito importante, ó Olha que linda Como ela aqui atrás Os bolsos dela Olha essa costura curvada aqui, gente Que legal, tá? E são vários modelos, ó São vários modelos pra você escolher Me diz uma coisa, Lia, por favor Me diz uma coisa Qual que é o mínimo de pedido aqui Pra enviar o Brasil todo? O mínimo é uma grade O cliente pedindo uma grade A gente já manda a transportadora Ônibus de excursão Correio Fica a critério do cliente escolher a forma de envio E aí estão, desse que é de alumínio, uma grade, né? Uma grade vem quantas peças mesmo? Se for de calça, são 12 peças do mesmo modelo Por exemplo, se for de shortinhos De shortinhos também, 12 peças 12 peças, né? É a jaqueta que é menos, né? São 8 peças São 8 peças, certo? Vamos lá, pessoal Vou mostrar pra vocês agora A linha premium dessa loja Que é sensacional, tá? Essas calças, gente Elas são um pouquinho mais trabalhadas Que os outros modelos que eu mostrei pra vocês, tá? O acabamento delas é melhor Então elas têm um precinho Um pouco mais diferenciado aí Vale a pena demais A linha tá com uma aqui na mão Quero mostrar pra vocês os detalhes da calça Pra vocês verem o acabamento Como é muito top Essa aqui tá a partir de quanto, Lia? A partir de... As calças da linha premium São a partir de 37,99 Olha só, gente Como é muito bem feita Então a partir de... 37,99 É a nossa linha premium 37,99 Todas essas que eu tô mostrando pra vocês aqui São da linha premium, tá? Vale a pena conferir São calças bem mais trabalhadas Com uma qualidade absurda, viu? Gente, ó, a linha me chamou a atenção Aqui, por exemplo, essa calça aqui Olha esse detalhe aqui embaixo Como ela é trabalhada, tá? E ela tava me falando Que você tem... É opcional, né? Você pode usar Essa parte aqui dobrada, tá? Ou normal aqui pra baixo Eu não vou desdobrar aqui Pra eles terem uma ideia Acho que é melhor, né, Ler? Ó Você pode usar assim dobrada Ou normal, tradicionalmente, ó Certo? Vamos lá Agora os shortinhos, né, gente? Que não pode faltar É um sucesso absurdo aqui Esses shortinhos Toda vez que eu mostro No meu canal aqui Porque são um mais lindo Que o outro, tá? Gente, ó Você pode escolher, tá? Tem no jeans Tem também em sarja Modelinhos em sarja Tem outras cores dele Além de preto? Os shortinhos pretos Em sarja, é? Sim Branco, né? Tem preto Tem branco Tem bastante variedade De modelos Cara, é incrível Esse aqui mesmo Estourou aí, né? Como chama esse modelo aqui mesmo? Shortinhos Godet Shortinhos Godet Tá? Isso aqui, ó R$15,99 É a partir de quanto? R$15,99? Isso Nossos modelos de shortinhos São a partir de R$15,99 R$15,99 Olha só Que lindo Esse aqui, pessoal Esse é os nossos modelos Da linha Premium Ah, da linha Premium, né? Eles são 100% São shortinhos bons São 100 lycra Esses são 100 lycra Olha que lindo Isso aqui Quanto tão tá custando Aí esses são A partir de R$31,99 A partir de R$31,99 Pessoal É um estouro Toda vez que eu mostro Esses shortinhos aqui Da Unica Jeans No meu canal Gente, vocês não tem ideia Do sucesso que faz Porque olha a variedade De modelos É um mais top E aqui o outro Certo? E aí você tem que estar perguntando Betão, tem saias também? Tem saias Vários modelos aqui Também tem jeans Também tem sarja Olha que legal As saias são a partir de quanto? As saias são a partir de R$17,50 também Também A partir de R$17,50 também A partir de R$17,50 também Olha que trabalhadinha esse aqui, galera Olha que lindo E o tamanho delas? As saias também São na grade com 12 peças Do mesmo modelo Vem do 36 ao 46 Duas peças por tamanho Legal Inclusive essa aqui Botão forrado Com sucesso danado Certo? Então pessoal Já sabe Shortinhos Aliás Moda jeans feminina É Unica jeans O contato está na tela Pode começar a fazer pedido A partir de agora Está na tela Está na descrição do vídeo Outra coisa importante Segue eles no Instagram Para que você possa ficar Por dentro de todas as promoções Da loja aqui Porque sempre tem promoção especial No Instagram Não é Lia? Sim Novidades Chega um modelo novo Já vai direto para o Instagram Então é muito importante Vocês seguirem aí O Instagram da loja Certo? Sim Pessoal Então é isso Uma loja sensacional Lia Muito obrigado pela atenção Obrigado a vocês E que os clientes venham Conhecer a nossa loja Com certeza Se puder vir aqui na loja Conhecer Melhor ainda Mas não tem problema Se for de outro lugar De São Paulo Chama no WhatsApp Porque a loja aqui Porque a loja aqui Envia para o Brasil inteiro Lia Obrigado Até a próxima